Quando veio a reforma trabalhista, ainda que alguns tenham se apressado a dizer que ela sozinha daria conta de criar muitas vagas de trabalho, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse isso à época, mas se a gente ficar nos propósitos mais formais da reforma trabalhista, era uma questão de diminuir a litigância no mercado de trabalho, dar uma segurança jurídica maior para o empregador, mas havia a expectativa de que isso pudesse resultar em mais formalização do trabalho, e não menos. Fernando, também essa expectativa era irreal? Não é para isso que reforma trabalhista serve? Não, eu acho que tinha expectativa que gerasse mais formalização. Eu acho que não era simplesmente uma questão de criar mais empregos, mas de trazer os informais, que são os excluídos do mercado de trabalho para o setor formal. Agora, é muito difícil separar o efeito da reforma trabalhista, porque o contexto foi de uma enorme recessão, de uma recuperação extremamente lenta. Então, acho muito difícil avaliar. Os poucos indicadores que a gente tem é que trabalha intermitente, algumas categorias novas que foram criadas pela reforma trabalhista tiveram algum efeito no sentido de criar emprego, mas é muito pequeno ainda em relação ao total. E, do outro lado, tem essa força imensa, que é a recessão, fazer com que as pessoas ou percam o emprego ou vão para o setor informal. Então, eu acho que a expectativa talvez tenha sido exagerada, porque demora de fato, mas a mistura com a recessão também foi complicada. A política que nós temos hoje no país é uma política que ataca a proteção do trabalho. E isso é uma política que tem dado esses resultados. Quer dizer, se você planta giló, você vai colher giló. Você não vai colher, enfim, pera, mandioca, você vai colher giló. E é isso que a gente está plantando, é isso que a gente está colhendo. Nós optamos, ou seja, o país optou por uma reforma trabalhista, que é uma reforma, basicamente, que é uma reforma que atacou, enfim, o povo protetivo. E isso, do ponto de vista comparativo internacional, se você olhar os principais estudos que têm sido feitos hoje no mundo a respeito de reformas trabalhistas e comparar, você vai perceber que isso não tem um efeito sob geração de emprego. Tem um efeito sob geração de desemprego e de subemprego. O que gera emprego é o investimento. E um tipo de investimento que também o país não está balizado, não está se preparando para realizar. Que é um investimento pensado, é um investimento planejado. E isso exige formação de gente, isso exige investimento em educação, isso exige investimento em formação. Coisa que também nós não temos nesse cenário, né? A gente acabou de ver um pronunciamento no dia 1º de maio do presidente da república, em que ele não fala de desemprego, né? Ele fala em desburocratização, que é importante. Eu não estou dizendo que não seja importante você desburocratizar ou algo do estilo. Mas o recado que passa para o trabalhador ou para o empreendedor é que a única coisa que o governo tem para oferecer para esses setores é não fazer nada, ou seja, tentar diminuir o ônus que o governo, enfim, eventualmente tem sobre a questão do empreendedorismo ou da informalidade, né? Então a gente está aí na iminência de continuar conversando sobre muitos anos de taxas elevadíssimas de desemprego. E o desemprego hoje no Brasil é o principal problema que o país enfrenta, né? Eu vou discordar um pouco do que o Rui falou. As evidências que eu conheço, inclusive um colega meu do Ibre, Bruno Ottonio, estudou isso. A reforma trabalhista tem o poder de gerar emprego. E um artigo dele é isso, né? Então, assim, a nossa evidência para a Alemanha, Austrália, os estudos econômicos que eu conheço, taxa de desemprego caiu, o fenômeno de inclusão, assim, mas ao longo de vários anos, né? Então, assim, eu não acho que a reforma trabalhista, assim, seja um condão que vai resolver o problema do desemprego no Brasil. Mas a minha visão claramente ajudou e agora, claro, com a recessão fica muito difícil medir o efeito e os poucos efeitos, como eu vi, acho que já mostram que determinadas categorias foram criadas e estão gerando emprego. Mas, assim, acho que o ponto central tem algo profundamente errado quando a gente tem um sistema trabalhista que tenta proteger os trabalhadores e, como foi citado, a gente tem quase 40 milhões na informalidade, tá certo? Assim, a população 4 tem 91 milhões e nós temos 40 milhões fora. Então, tem algo profundamente errado com esse sistema de proteção social. Então, para mim, não está funcionando. Então, acho que é por isso que a reforma trabalhista é tão importante para incluir os informais. Só fazendo uma observação muito rápida, quer dizer, eu fiz referência a uma revisão de dados em larga escala. O Fernando está citando alguns dados que... E esse era um dos problemas, de fato, desse debate, que era muito focado em dados de poucos países e, geralmente, países desenvolvidos. Essa revisão, ela é em conteste. Quer dizer, hoje não há mais um debate a respeito da reforma trabalhista, das reformas que foram feitas a partir de 2008 até 2014, em 111 países, a conclusão que se chega é que essas reformas não produziram emprego. Elas produziram, sim, subemprego. O caso alemão, por exemplo, é um caso bastante típico. Por quê? Porque se você descontar do mercado de trabalho alemão os empregos de 500 euros, os tais 500 euristas, se você tirar esses empregos de 500 euros, que são subempregos, a taxa de desemprego da Alemanha é do tamanho da Espanha e de Portugal. Então, a gente tem aqui uma situação em que, na minha opinião, pelo menos, apoiado nos estudos, eu posso citar os dados, não há propriamente polêmicas a respeito disso. E você tem vários casos, inclusive um caso aqui mais recente, bastante estudado, eu próprio estudei esse caso, que é o caso português, que precisou rever a sua reforma trabalhista para gerar empregos. Empregos de qualidade. E a proteção do trabalho é baixíssima, diga-se de passagem. Se você pega os dados da OCDE, o chamado Índice de Proteção do Emprego, o Brasil está na faixa de baixo. Nós temos dados consolidados para 70 países, e o Brasil ocupa a posição de 55º país com pior proteção do trabalho. A nossa proteção do trabalho é igual a do Chile, só para vocês terem uma ideia, que é um caso, vamos dizer, é o mesmo índice, 1,75, que é um caso, vamos dizer assim, celebrado pelos liberais ou coisa do estilo. Na América Latina, nós só ganhamos do Panamá. O México, a Argentina, Peru, Colômbia, todos os índices de proteção do emprego são mais altos do que o Brasil. Nós estamos abaixo da faixa da OCDE e abaixo da faixa dos países que não compõem a OCDE. Então, você trazer a proteção do trabalho para baixo não é solução para o mercado de trabalho brasileiro, que já é excessivamente flexível, que já é excessivamente desprotegido, percebe? Então, o que nós precisamos fazer é políticas ativas de criação de emprego, emprego de qualidade. E é isso que a gente não está tendo, e não, e pelo visto, pelo andar da carruagem do governo, não teremos no próximo período.